No interior de São Paulo, a Missão Guadalupe promove acampamento para vivenciar o amor de Deus. Os acampamentos têm como objetivo evangelizar, incentivar leigos a continuar nos projetos da instituição. A reportagem é de Rosana Carvalho. Em meio à natureza, a céu aberto, campistas são convidados a vivenciar o evangelho. Quando os campistas chegam aqui, a proposta é que haja mesmo uma imersão. Então, que eles se desliguem do mundo, sem celulares, sem contato com aqueles que eles deixaram do lado de fora. E aqui eles vão viver profundamente uma experiência do amor de Deus. Cerca de 100 campistas ficaram reunidos durante cinco dias nesta fazenda para uma extensa programação. O primeiro acampamento foi realizado em 2008, por meio da instituição Missão Guadalupe. Realmente, os acampamentos dão uma base maravilhosa para depois fazer a missão. Ali que se cria o amor aos pobres, o carisma da misericórdia e a espiritualidade de bondade, de carinho, de ternura de Nossa Senhora. É ali nos acampamentos. E como os acampamentos também congregam muitas pessoas, então a missão vai ter muita gente para trabalhar para muita gente. Aqui está a grande novidade da Missão Guadalupe. Porque acampamentos, hoje, graças a Deus, estão sendo feitos por várias paróquias. Mas quem faz o acampamento da Missão Guadalupe, quando sai daqui, ele é incentivado, ele é motivado a continuar nos projetos da Missão Guadalupe. Renato fez o acampamento em 2022. Saiu tão motivado que hoje segue como voluntário na missão e acampamentos. Pessoas aí, em alguns casos, à beira do suicídio e que hoje você não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, né? E mais que ser um campista, melhor é voltar como voluntário, né? E fazer parte da obra, tanto aqui dentro como lá fora. A palavra é essa, transformação, né? Exemplos reais de conversão, exemplos reais de renovação da fé. Para que o encontro aconteça de forma tranquila e dentro do esperado, existe uma grande equipe constituída por pessoas com formação e preparadas para evangelizar os campistas que vêm aqui para vivenciar a experiência do amor de Deus. São 100 campistas e para cada campista tem um voluntário. Na cozinha, ao bem-estar, que é a limpeza, a manutenção, aos próprios líderes. Então, todas as pessoas preparadas. Eu lembro que eu me falo, ó, é uma mega produção, né? Promover a missão com carisma de Nossa Senhora de Guadalupe, os acampamentos, é para o fundador uma realização. Italiano ordenado em Portugal, Padre Carlos celebra neste 7 de setembro 50 anos como missionário no Brasil. Aqui no Brasil encontrei o melhor que eu podia da minha vida. Que eu comecei a amar o Brasil e hoje, para mim, o Brasil é a minha pátria. Eu sinto para o Brasil o que se pode sentir em um casamento. Mas para uma esposa, quer dizer, é uma espécie de casamento, né? Porque eu aqui realmente tive a graça de realizar o meu sonho de missionário. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão. Oh my God! E aí Oh my God! Oh my God! E aí